Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu venho trazer para vocês pessoal, uma receitinha de padaria, pão tipo barca recheado, pão de calabresa com queijo e pão de frango assado com queijo. Pessoal, pensa num pãozinho gostoso para você fazer na sua casa. É esse que você vai aprender a fazer hoje. Então fique ligadinho aí e dê uma olhadinha no pão recheado tipo barca que nós vamos fazer hoje. Olha que maravilha pessoal, você está vendo aí o de calabresa. Que delícia de pãozinho que dá para você fazer para o face venda, dá para você fazer para o lanche da galera aí pela manhã ou lanche da tarde pessoal. É um pãozinho que chegou para fazer sucesso. Também vou partir aqui para vocês o de frango assado com queijo pessoal. Vale a pena você ficar ligadinho nesse vídeo aí e fazer na íntegra com essa massa aí fofinha e deliciosa. Tá bom? Então, sem mais enrolações, bora lá para o vídeo. Vem comigo! Bom pessoal, para fazer o nosso pão recheado tipo barca, nós vamos usar um quilo de farinha de trigo que está aqui na minha bacia. Coloquei aqui pessoal, três colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de sal. Estou colocando também 20 gramas de fermento biológico seco. Se você quiser usar o fresco, pode ser umas 30 gramas também dá certo. Tá bom? Olha, agora nós vamos misturar os secos aqui muito rapidinho. E aí vamos dar prosseguimento à receita colocando os líquidos aqui. Lembrando, para quem tem maceira em casa, para quem tem a planetária aí que aguenta peso de massa, você pode bater na planetária, ok? Também dá certo até o ponto de véu. Aqui pessoal, coloquei duas xícaras de leite de temperatura ambiente e a minha xícara é de 250 ml, tá? 2 ovos inteiros, coloquei aqui e 50 ml de óleo. Pronto. Olha que fácil pessoal, praticamente agora eu vou misturar a massa aqui até ela capturar todo o líquido. E aí pessoal, vai dar uma liga e nós vamos trabalhar essa massa sovando ela de 10 a 15 minutinhos, tá bom? Isso é importante pessoal, para a sua massa ficar levinha, bem fininha. Olha, já deu ligo aqui na minha bacia, agora eu vou colocá-la na bancada e vou sovar, tá? Minha bacia aqui tem bastante espaço, daria até para sovar aqui na bacia, mas me dá mais firmeza trabalhando aqui na bancada. Pessoal, depois sovada a sua massa, ela vai ficar lisinha. Aí pessoal, olha, você vai pegar a sua massa, vai colocar dentro de um saco plástico ou até mesmo na bacia. Se você quiser voltar para a bacia, vai passar um plástico filme para deixar ela bem abafadinha, não deixar para entrar ar, aí vai deixar ela descansando por 20 minutos. A minha eu coloquei aqui no saco plástico, vamos dar aquele salto no vídeo. Olha só pessoal, estou aproveitando agora, vou abrir aqui na bancada da pia, tá? E a minha massa já descansou, demos aquele salto no vídeo, ela já está fofinha. Eu vou separar aqui as porções de massa, tá? Para fazer os nossos pãezinhos tipo baga. Pessoal, eu pesei e deu 200 gramas cada porção de massa, tá bom? Eu fiz um pãozinho que não é pequeno, ele dá um lanche para duas pessoas. Se você quiser fazer menorzinho, fique à vontade aí para botar tipo salgado na sua lanchonete, na sua padaria, tá? Olha só, você vai modelar ele como se fosse aí um pãozinho francês, tá? Mas aí é um baguete, né? Bem grandão. Vou mostrar para vocês também, a massa é muito fofinha, é muito fácil de trabalhar. Não precisa nem você fazer muito esforço, até com as mãos, tá? Se você não tiver rolo para trabalhar, até com as mãos você consegue abrir essa massa. Aí é só enrolar bem enroladinho, bem apertado e você vai afinar as pontas, pessoal. Assim é feito esse salgado, esse pão tipo barca, tá? Olha, com 200 gramas ele fica bem grandão mesmo. Vale a pena você fazer. Vou modelar todos os meus pãezinhos aqui e vou voltar eles para a assadeira, tá? Untada com óleo e vou deixar eles descansando até eles quase dobrar de tamanho. É importante não deixar ele fermentar demais, pessoal, porque senão depois quando você for fazer a cavidade para colocar o recheio, ele vai murchar e não vai voltar, tá? Então, num ponto intermediário que eu vou mostrar para vocês, olha, aqui eles estão modelados, eles vão para o descanso ainda, para dobrar, quase dobrar de tamanho. Vou mostrar depois de fermentado como eles ficaram. Olha, aí, pessoal, eles estão bem fofinhos. Agora eu estou com o recheio de calabresa. A calabresa, pessoal, eu escaldei ela, tá? Para tirar um pouquinho do sal. Olha, você vai com o auxílio dos dedos, vai abrir a cavidade aqui para você colocar o recheio nesse pão. Ele, pessoal, apesar de você colocar o recheio aqui por cima, ele é bem recheado, tá? Fica bem suculento esse pão e vale a pena você fazer, olha. As rodelas de calabresa eu cortei com um dedo de grossura e estou intercalando com cubinhos de mussarela. Você vai fazer isso com todos os seus pães, tá? Eu estou usando tomate cortado e pimentão para dar um colorido, tá, pessoal? E dar um cheiro, dar um gosto especial nesse salgado. Olha como ele fica depois de modelado. Vou fazer todos os outros aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês também o de frango. Olha, pessoal, assim que você modelar ele, nem precisa deixar descansar. É o tempo do forno esquentar, de 10 a 15 minutos. Você vai pincelar ele, tá? Vai finalizar. O meu aqui eu vou finalizar com cheiro verde e gergelim. E aí você vai levar para o forno de 200 graus para assar, pessoal, de 20 a 25 minutos. Mas é importante você ligar ele com 15 minutos a 20 de antecedência. Olha aí, pessoal, de frango assado, tá? Você vai fazer o mesmo processo. Intercalar porções de frango assado com cubinhos de mussarela. Vai finalizar com pimentão e tomate, cheiro verde e gergelim. Pronto, vai levar para assar, pessoal, de 20 a 25 minutos. Isso mesmo. Na parte mais alta do forno, onde ele vai dourar, tá? Vai ficar com aquele dourado bonito que vai chamar a atenção e vai ficar longe da chama do fundo do seu forno, tá? Se o seu forno queima muito o seu salgado por baixo, uma dica é você colocar um tabuleiro vazio, tá? Na parte de baixo, na prateleira de baixo. Se não tiver, você vai colocar lá no assoalho lá do seu forno para proteger aí o seu pão. Depois de assado, ficaram assim, pessoal. Olha que maravilha. Tem como não ser gostoso um pãozinho desse, pessoal? Não, super recheado, delicioso. Eu tenho certeza que ele vai fazer maior sucesso se você colocar aí na sua padaria, na sua lanchonete, para o face-venda. Ou, pessoal, você que trabalha com o seu carrinho aí de salgados, com a carrocinha de salgada também dá para fazer em porções menores, né? Vai ser mais baratinho. Esse aqui, pessoal, eu coloquei ele no preço aí de 8 a 10 reais. É a dica de preço, tá? Porque ele é super recheado, leva bastante mussarela e calabresa. De 8 a 10 reais, mas vale pesquisa da região para você não ficar fora de preço, tá? Mas um pãozinho desse é super delicioso. E, pessoal, é campeão. Com certeza. Eu tenho certeza que você vai fazer e vai comentar aí. Mande as fotos, pessoal. Isso é importante também. Mande as suas fotos lá na página do Facebook Escola de Salgados, que é a única pessoa autorizada a usar os meus vídeos, tá? Tem páginas roubando meus vídeos aqui do canal e postando como se fosse delas. Pessoal, é só Escola de Salgados que tem autorização para postar os meus vídeos, tá? E lá você me dá uma força e você pode mandar as fotos dos salgados que vocês fazem aí. Então, eu peço a sua ajuda também para fortalecer a página lá. E se você viu qualquer outra página aí fake, usando os meus vídeos, pode denunciar, pessoal. Pode denunciar porque você vai estar ajudando aí o crescimento do meu canal e da minha página, ok? Então, desde já, pessoal, eu agradeço a vocês. Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. E aí 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 Now I'm no fool I know that you are up to keep things cool But it won't help you This time This time This time No, no This time This time No, no I had your back When they were on ya Wasn't easy But I held you